Música A solução de minoxia de uvírgula que o UEST a acento agudo D, S, P, O, N e acento agudo V, L, N, A, S, C, O, N, C, N, T, R, S, C, C, D, L, O, T, O, S, D, E, 2% e 5% Vírgula é indicada para o tratamento e prevenção da cuida de cabelo e androgênica Música O minoxia de uva é uma substância ativa que estimula o crescimento capilar Vírgula já que aumenta o calibre dos vasos sanguíneos Vírgula é melhorando a circulação sanguínea no local Vírgula é prolongar a fase anágena Vírgula que é a fase de nascimento ou encrescimento do cabelo Música Além disso, vírgula em algumas situações e caso o médico assimore Recomende, vírgula a solução de minoxia de uva pode também ser usada para engiroçar e preencher falhas nas sobrancelhas e na barba Música O minoxia de uva está disponível em várias marcas diferentes para a venda Vírgula C, O, M, O, L, O, C, D, O, Vírgula, R, G, N, Vírgula, P, A, N, T, O, K, R, K, L, Vírgula, P, O, R, X, M, P, O, Vírgula, O, Poder ser manipulador na farmácia Antes de utilizar deve-se falar como médico vírgula devido às contraindicações e efeitos colaterais que possam surgir Música Veja quais as contraindicações e efeitos colaterais que podem ocorrer Ponto para que exergue o minoxia de le como potencializa R, O, S, E, F, E, E, T, O, S, A, S, O, L, U, C, C, D, L, A, T, U, D, M, I, N, O, X, I, D, I, L, S, T, A, A, C, A, A, D, A, P, A, R, A, O, Tratamento e Prevenção da Quidade de Cabelo e Androgênica P.R.A.O.S.U.F.R.U.I.R.A.O.M.A.C.A.G.U.I.M.O.Dos seus efeitos vírgula e acento agudo e M.P.O.R.T.A.N.T.Q.U.E.A.S.O.L.U.C.C.D.L.A.T.O.S.E.J.U.T.I.L.I.Z.A.D.A. conforme a orientação do médico, O.T.R.A.T.A.M.N.T.O.N.A.T.U.S.E.J.A.I.N.T.E.R.R.O.M.P.I.D.O.E. que é o produto seja aplicado na região vírgula seguido de uma massagem vírgula para estimular a absorção do produto. a decaseiência vírgula o Espírito no corpo, O.T.A.M.A.T.U.E.M.O.S.E.R.O.D.O.S.E.R.U.S.O.D.M.O.S.E.R.U.S.O.D.M.O.S.E.R.O.S.O.D.M.O.S.E.G.O.S.E.R.U.S.O.D.M.O.S.E.R.U.S.E.R.U.S.E.R.U.S.O.D.M.O.S.E.R.U.S.E.R.U.S.O.D.M.O.S.E.R.U.S.R.U.S.R.U.S.O.D. O.S.M.E Cabelo, a solução de minoxidil pode ser aplicada no couro cabelo dozeco, nas regiões em que o cabelo está mais fraco, com a ajuda a dar uma massagem, duas vezes ao dia. Música Informe a indicação do clínico geral ou dermatologista. Música 2.B.A.R.B.A. Embora os fabricantes da solução de minoxidil não recomendem a aplicação do produtor em outras regiões além do couro cabelo do vírgula em alguns casos vírgula ou dermatologista poder recomendar a aplicação do produtor na barba. Música Para preencher falhas da barba, vírgula ou minoxidil pode ser aplicado da mesma forma que é aplicado no couro cabelo do vírgula, mas neste caso vírgula ou produtor deve ser aplicado primeiro nas mãos e depois nas regiões da barba que se pretende tratar. Música Depois de aplicar o produto, vírgula, pessoa deve passar um produto hidratante e nutritivo, vírgula, C, O, M, O, M, O, M, óleo de coco ou amêndoas do cis, vírgula, por exemplo, vírgula, para evitar o ressecamento ou reduzir o cheiro do medicamento, vírgula, já que ele tem uma grande quantidade de álcool, vírgula, que seca a pele. Música 3.S, O, B, R, A, N, C, L, H, A, Os fabricantes da solução de minoxidil não estão autorizadas para recomendar a utilização do produto noutras regiões além do couro cabelo do vírgula, no entanto vírgula, em alguns casos vírgula ou dermatologista poder recomendar a aplicação do produto nas sobrancelhas vírgula de forma segura. Música O minoxidil também pode ser usado para engrossar as sobrancelhas vírgula aplicando a solução com a ajuda de um cotonete. Música Depois de aplicar o produto vírgula também se pode passar o molho nas sobrancelhas vírgula para que não fique ressecada. Música Saiba como fazer as sobrancelhas crescer e engrossar ponto em todas as situações vírgula depois da aplicação do minoxidil vírgula. deve ser o s a r u m p r o d u t o q u e v i t e o ressecamento da pele, é aconselhado lavar bem as mãos depois da aplicação, ter cuidado com a r e g e a t u o d o s o l h o s e v i t a r u s a r m a i s d e 2 mil da resolução por dia. Como funciona a hominoxia de i l? Ainda não se exabe a o s o qual o mecanismo de a s a n do hominoxia de i l? Inicialmente, esta substância era utilizada para baixar a pressão arterial em pisoas hipertensas, já que a hominoxia de u tem uma s a n o vasodilata do r a. Só depois se descobriu que um dos efeitos colaterais nestas pessoas era o crescimento do cabelo. Assim, o hominoxia de u passou a ser usado em solução no couro cabeludo, d e v e d o acento grave e a s a n o vasodilatadora, quer melhorar a circulação sanguínea, promovendo a absorção de nutrientes no bobo capilar. Sabe-se ainda que esta substância prolonga a fase anágena, que é a fase do ciclocapilar em que ocorre nascimento ou encrescimento dos fios. Sabe-se ainda que esta substância em que ocorre nascimento ou encrescimento dos fios. Tchau! Tchau!